A glória é dele, a honra é dele, a louvura é pra ele, estamos aqui só por causa dele, aleluia Você tá vivo, meu amado, sabe por que Jesus te ama? Que coisa linda É, ele te amou, que coisa linda, né? Então por isso vocês estão aqui nesta noite pra adorar, bem dizer, glorificar e exaltar a esse Deus Eu tô um pouquinho gripada, né? Como eu não tava com o pastor hoje, né? Tem gente que, às vezes, esquece que nós somos carne, né? É, aí eu falo assim, ó irmãos, eu tô gripada porque eu não ando flutuando não, viu? Né? Se for só espírito, não pegava gripe, né? Mas aí a gripe me pericou, né? E eu falei, Jesus te amizé de corte, mas é porque assim, eu moro no Rio de Janeiro Aí tem um dia que eu tô cantando, aqui a gente tá mais pro lado do sul, né? Que engraçado, lá no Rio de Janeiro aqui é tudo sul, irmão Não importa se é, ó, de São Paulo pra cima, tudo é sul Né? E aí, e aí quando eu vou pra algum lugar, tá muito frio No dia seguinte eu vou pra, vamos dizer, um dia eu pego 12 graus E outro dia eu pego 42 Então não tem porquês, mas o Senhor vai dando graça E por mais que o corpo fique doído por causa da gripe Eu tive bastante pele Mas eu quero dizer pra igreja, o espírito tá de pele, viu querida? E não tem nada que vai nos fazer calar, não Eu vim pra adorar o Senhor e o irmão Jesus Quem veio também, levanta sua mão e diga Eu vim Eu vim Pra adorar Pra adorar Até por aqui No final do culto, irmão No final mesmo, viu? Entrar no meio do culto Não tinha um, não escreve não Mas no final do culto eu vou pra lá Pra um negócio que tá bonito Eu vou dar autógrafo, tá bom? É É Negócio comigo é chique, tá, irmão? Aleluia Então eu trouxe a coincidência Me perguntava Você dá autógrafo? Eu dou Ele falou assim Autógrafo é pecado? É pecado Quem vai ficar idolatrando um autógrafo? Né? Eu falei assim Não, eu tomo uma banheta e tomo um cafezinho Né? Eu sei que a maioria dos irmãos Que vem pegar uma assinatura É só pra guardar o dia que teve conosco E todas as que você olhar O CD O livro Que eu também senti um livro Né? Vai lembrar o dia que a gente esteve presente junto Né? E vai adorar mais dormir Olha que coisa linda Eu tive com ela Era uma vez Eu vou orar pra continuar assinando ainda mais Né? Então eu trouxe o meu CD da Arca Cristã Só que em clássicos da Arca O meu CD faz a diferença Eu trouxe o CD Viva Esse aqui é o meu CD mais recente É o Alçom dos Louvores Vou cantar uma música dele agora Eu trouxe o meu CD mais novo também Mais recente com Jairinho É que eu canto só canções pra abençoar as famílias com ele, né? Eu já tô casada com Jairinho Vai fazer 19 anos O Carlos é quase um velho Tá, irmão? Fica fazendo conta aí, ó E aí esse aqui é o meu CD mais novo com ele Olha, olha o nome do CD O amor está no ar É... Já tem jeito de dar glória, né? Mas deixa eu te falar Esse aqui é pra abençoar com a casa Quem já é casado vai levantar o amor E quem não é casado vai tudo desencalhar Esse aqui é o meu CD, ó Ah, já tem jeito de dar glória Vai recebendo aí, viu? Que é do altar que sai a profecia pra você Vai se calhar em um dia, gente Deixa eu pegar aqui Esse aqui é o CD Que é do Jairinho Que ele gravou o CD solo E esse CD foi uma ordem de Deus E ele obedeceu Porque Deus, depois que ele escrevi o livro Deus falou com ele que ele ia voltar a gravar solo E o CD é todo dentro de cada capítulo do livro Então pensa, se eu achar que você escreveu É maravilhoso Porque esse aqui é o meu livro Eu não sou a escritora, minha filha Mas eu gosto de escrever E aí, pensa Eu escrevi o livro do jeito que eu falo Pronto, já interpreto tudo, né? Pronto Aí, no dia que eu mandei lá pra editora O editor me ligou Bem sério, alô Então foi isso, né? Alô Senhora Cassiânica Sim, senhora Olha só, deixa eu te falar uma coisa Eu tenho um pequeno detalhe Eu falei, sim, vai lá, vai falar Aí ele disse assim, olha Seu livro é muito lindo Obrigada, querido Tá de parabéns É o primeiro que você estiver aqui É o primeiro Ele falou assim, pois é Só tem um problema, minha mãe fala Ele falou, gostar A sua linguagem é meio internética Olha, como assim? Ele falou, você fala assim, ó Nananana, 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 entre parênteses Risos Eu falei, não é assim que eu que falo Quando é que o povo ri? Aí ele falou, claro que não Tem que ter uma linguagem literária Eu falei, que hora que o povo vai saber Que é a hora de rir? Ele falou, quando lê o pessoal percebe Eu, é minha mãe, vou tirar todos os rios O meu, ele tá sem braça E ele tirou todos os risos do meu, né? Os entre parênteses Mas não é que o povo entendeu, gente? É, eu falei, gente, eu fui escritora mesmo Misericórdia, né? Então, assim, tem sido um livro Que tem abençoado a vida de muita gente Aqui eu conto um pouco do meu testemunho E também um pouco das experiências que eu tive Isso aqui, esse não é porque é meu não Mas é bom pra te fazer Levantar de novo e voltar a andar Pra quem tem lixo, é maravilhoso E tem sido assim uma bênção muito grande Tem que ficar da vida de muita gente Essa canção do novo lá A primeira vez que eu a ouvi Sabe aquela coisa quando você ouve uma canção Que vai lá dentro Lá dentro de você Mexe assim Aí você começa a querer entender O que é que tá acontecendo Foi isso que aconteceu comigo Eu comecei a chorar Por quê? Porque eu me lembrei de um momento Que eu tive com Deus um dia antes Às vezes nós precisamos ter esses momentos com Deus Não é uma vez só Várias vezes na nossa vida Só que tem momentos que a gente precisa Que o pastor venha orar por nós Que a pastora venha orar por nós Que alguém esteja conosco Mas tem momentos que é eu e Deus É você e Ele Mais ninguém E aí eu tive um momento desse Eu ia entendendo que o meu quarto Fechei a minha porta E fui conversar com Deus Falei com o Senhor assim Olha Senhor Senta aqui do meu lado Espírito Santo Meu amigo Eu preciso falar com você Eu comecei a falar Que tava no meu coração Aquilo que eu dei Que tava Sabe Meu coração tava aflito E uma das perguntas Que eu fiz pra o Espírito Santo Eu perguntei assim pra ele Por que eu? Por que tu me escolheste? Por que tu me amas? Vê se você vai entender Eu chorando falei pra o Senhor assim Espírito Santo Por que eu ainda estou viva? Por que o Senhor me mantém viva? Por que o Senhor me escolheu Pra almoçar tantos corações? Por que tantas vidas Vem pra encontrar tantos testemunhos? Por que eu? Eu tava tendo uma conversa E eu tinha o apoio do Santo de Deus Aí eu errei Sabe quando você sente Que alguém entrou naquele lugar? Você não tá mais sozinha Você sente que você foi preenchido de uma tal forma E uma força que você não sabe da onde Vem pra dentro de você E começa a te mostrar Que era a tua fraqueza Que Ele te faz forte Aí eu choro De querer entender um monte de coisas Começa a se transformar em adoração a Ele Eu comecei a falar assim pra eles Eu te amo Faz o meu amigo Eu sei que tu me entende Eu sei que tu és O meu sopro É o meu fogo É o meu lugar seguro É o meu porto seguro E aí eu senti literalmente O Senhor fala comigo Tem filha Quando você Coloca sobre mim a tua ansiedade Quem cuida de ti sobe Eu nunca vou te deixar Se você sempre clamar por mim Eu vou preencher o vazio Que tá dentro de você E as suas indagações Eu vou responder Aí eu entendi Eu tava me sentindo tão fraquinha Tão fraquinha Daí eu vim sair daquele quarto Tão forte Que se aparecesse um leão Da minha mulher de Austin Cargada em doer E só quem faz isso É o Espírito Santo de Deus Essa canção eu quero que você cante comigo Não simplesmente porque eu não te pedi Mas é uma canção que Deus É um retrico Pra trazer a igreja Do Senhor da Terra E levar a igreja a adorar Eu fui cantar numa igreja CX E assim que eu não terminei de cantar O pastor falou assim São músicas lindas São músicas lindas São músicas lindas Mas que música é essa que você cantou Que é literalmente uma adoração Espírito Santo de Deus E eu falei Senhor, obrigada Porque como é bom Levado teu povo Amor adorante Nós estávamos contando Para o pastor Hoje à tarde Que eu e o Jair Nós estávamos Entramos numa batalha espiritual Muito grande E aí de repente Sabe o que eu vi de uma moça Totalmente Possessa Ela estava possessa Por demônios O diabo dizendo que ia matá-la E dizia que vinha sair Porque eu havia dado legalidade Para ele estar nela Você está entendendo? E aí quando ela estava Então me colocou a liberta Sabe o que ela disse para mim? Ela disse assim Se a igreja de Deus Soubesse O poder que há Naquele que começa a adorar O rei dos reis De verdade Porque nenhum demônio resiste Quando a igreja começa a adorar Para ele Ela falou assim Quantas mulheres Eu tentei entrar E quando começavam a adorar Eu tinha que sair correndo E eu tinha ido ali Para destruir aquele inundado Ela era enviada Para isso Ei querido Você está aqui para adorar para ele? Quem dá legalidade para o demônio agir Somos dois Nós também Quem dá legalidade para o Espírito Santo É fazer o trabalho Que ele precisa Também é você Eu quero que você cante comigo Essa canção agora Como um coração Com o seu coração comprido Você vai aprender E vai cantar comigo assim Tu és santo 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 Que outra palavra Se faz necessária Para te descrever Para te descrever Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Pra te descrever Pra te descrever Experimenta, levantar com o coração Tu és santo Aleluia Tu és santo Procuro paz Procuro paz Pra te descrever Pra te descrever Espírito Santo Espírito Santo Oh, meu Deus Eu creio que quando a gente chama por Ele, Ele tem Já chamam por Ele E vai ser caído do outro lado Ele vai ouvir a tua oração Ele vai ouvir o teu camão, o teu gemido Porque Ele vai onde ninguém vai Ele entra onde ninguém quer Ele entra onde ninguém toca Se você deixar E ter legalizado pra Ele hoje Ele vai ouvir você um pouquinho de uma vez Aleluia Aleluia Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Sabe-se quem eu sou E te conhece E mesmo assim Supontas comigo E mesmo assim E mesmo assim Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Canta com a alma Que outra palavra Se faz necessária Para te descrever Espírito Santo Você consegue encontrar Você consegue encontrar E tudo é santo Canta com a alma Canta com a alma E o meu amor 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 Deixe ele cantar O que é necessário Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Espírito Santo Amigo, abrigo Renovo, consolo Espírito Santo De Deus Que vá Comigo Que ora Por mim Concebidos Inesprevíveis Em todos Momentos O inimigo É Que sou Dependente De Deus Se você é Dependente De Deus Levante a sua mãe Diga comigo Não se afaste de mim Diga pra ele Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não se afaste de mim Espírito Santo Espírito Santo Não se afaste de mim 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 Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Levante a sua batida Tu és Santo Santo, que outra palavra, que outra palavra, se faz desesperar, pra te desesperar, tu és Santo, só Ele é Santo, tu és Santo. Procuro falar, pra te desesperar, te desesperar, Espírito Santo, chama por Ele que Ele vem, chama por Ele que Ele vem, chama por Ele, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Procuro, é o Teu consórcio, a vida que Ele chama por Ele, meu amigo. Se transforma, e a fraqueza, que a mídia pode existir em nós, é esse que a jovem fortaleza, porque Ele nos conhece, e nem sabe onde é que precisa ser tratado. Mas se você deixar Ele, o que vai fazer? O Espírito Santo é educado, Ele bate pra entrar. Se você deixar Ele, vai entrar, Ele vai fazer uma obra linda, ô que festa gloriosa que vai acontecer na tua vida. Se o Espírito Santo entrar dentro da tua casa, do teu coração, o meio é que você está passando bem aqui, e hoje tem milagre pra você. Aquilo que você pensa, mas já não tem como mudar isso aqui. Ei, convida o Espírito Santo, Espírito Santo, eu dou legalidade. Entra dentro de mim e modifica. Porque às vezes quando a gente fala de cura, muita gente pensa de cura só no corpo, mas eu vou falar de cura da alma, cura da mente, cura do coração. Ei, o teu Espírito precisa se alegrar no Senhor, e o Senhor está aqui. E onde Ele estava, uma coisa que sempre acontece. Eu entrei nesse tempo, ele me devolveu a vida, eu estava morta. A minha mãe estava morta, deixado de óbito na mão. Mas se você for sincero, Deus que devolve a vida. Eu te pergunto, qual era o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Você está pensando em tanta coisa aí que você não pode mudar? Mas quando a morte chega, não importa se você tem dinheiro, 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 não importa onde você mora. Quando chega a morte, pra um homem não tem mais jeito, mas pro meu Jesus tem. Todo poderoso está aqui. Todo poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e troque nele. Virtude será. O todo poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Espelda a tua mão e troque nele. Ele vai te orar. Você crê, você crê, você crê, você crê, você crê. Aquela mulher não nem creu. No meio de meu multidão. Ela entrou pra história porque tocou na hora do vestido de Jesus com o propósito. Olha o teu propósito nessa noite. Ele marcou em tudo por você aqui. Aleluia. 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 A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Na praia embora A perda e suporte E a naverda O destino de tua vida A tua história Jesus, o filho de Davi Vem aqui, ó A perda, ó A perda do destino dele Faz curar Pois a virtude A unção Toque a glória E os teus adorados O todo poderoso Está aqui, ó Cristo já está passando aqui Toque a continuidade E claro que ele é mim Que me fude sangrar O todo poderoso Se você pudesse ver Cristo já está passando aqui E tem a ver lá Que eu não tenho a ver buscar Ele vai Jesus já está passando É muito bem Eu não tenho a ver Jesus é maravilhoso Por isso que eu olho Senhor Jesus Onde ele passa Alguma coisa acontece Onde ele passa O dia, o mar do pé Já não tinha a esperança Oh, meu Deus Oh, meu Deus No nome de Jesus Este é o nome poderoso Que curava e rogava o meu Deus A esperança Ela voltou Pois aquela para mim Jesus Ai, Jesus passando aqui Quais a linda Fazer a destina Uma multidão Ela voltou Foi, foi Cuidado É só que eu carguei Até a volta Assim Que bom É só que eu tenho aqui Que está aqui com o povo Toca agora E o seu amor O Senhor Jesus é, o todo poderoso vai aqui Isso já está assim As obras de amor Estão me furando Estão me furando Te sonhar O dor do poderoso É assim Isso já está assim E esse era o meu meu Estou lá com ele Ele vai Estou te doer Ele vai Ele vai O meu Deus cheio Cristo já está passando aqui Com a multidão e glória que tem E aí, Deus, Cristo diz O corpo melhor está aqui Cristo já está passando aqui Espera a tua glória e glória que tem Eu creio nesse Deus Se o homem diz que não Arreta quando o vento Larga a mão na justiça Que o seu documento está todo lá e parado Deus anda o vento e de repente está tudo no chão Tudo no volto ao céu é a primeira vez Padre do William Eu creio nesse Deus Eu creio nesse Deus Ele faz o que a gente não espera Ele faz exatamente para que o homem entenda Que ele é dependente dele Aleluia Oh, glória a Deus O Senhor muda as situações Ele muda o quadro Ele pega a diversidade Então te convençam Se você deixar, você vai ver o que Deus pode fazer Eu te convido nessa noite a fazer prova dele Para entender que Deus é esse Eu te desafio nessa noite Eu quero conhecer o Deus Eu quero conhecer o Deus daquela mulher ali E Ele vai mostrar para você o que é Ele O meu Deus não é Deus de brincar O meu Deus é Deus De fogo De guerra De milagre Aleluia De noção Tem noção de Deus aqui neste lugar Diga como você precisa de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não vou Sair daqui Só saio Quando o Senhor Me tocar Ele já te viu aí Ele já te viu aí Ele já viu você aí Hoje tem um som para você neste lugar Dia da nova luz Dia da nova luz Dia da maior No ar que estava a serenade Quem me criou Esse ator Um anjo preso a Jacó Que por sua pressão tomou Que jamais existe Jamais desistiu Não dá pra amanhã Ele morreu Ele insistiu Não saia daqui Sem sua bênção De nada Ele insistiu O que aconteceu? O anjo lhe tocou E abençoado Ele morreu Diga como você da presença De uma vez Eu não vou desistir Sem ela Eu não vou Sair daqui Só saio Quando o Senhor Me tocar Não posso mais De nada Manda De nada Não dá pra amanhã Não dá pra amanhã E desistir Cada vez Não posso sair pra mim Mas vai com o céu a mim tocar Não posso mais ficar É seguir Nada vai impedir A unção de Deus É só subir Amor Aleluia Amor 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 Seu abençoa outra mão Que tanto ele insistir O anjo me trocou E abençoado ele foi Quando eu vou, eu preciso de uma bênção O que eu quis ir Seu abençoa ainda ninguém Seu abençoa o Senhor me focar Eu posso mais ficar Para pedir Ao som de Deus E agora do amor e quem me quer agora vai Preciso de uma bênção O que eu quis ir Seu abençoa ainda ninguém E agora do amor e quem me quer agora Não posso mais ficar de mim Não posso mais ficar de mim Não posso mais ficar de mim Subir Não posso mais ficar de mim Não posso mais ficar de mim Aleluia 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 Adora teu nome Jesus Aleluia Aleluia Nunca vi um susto sem resposta Vou ficar com o sofrimento Vem, não deixa não, 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 não Basta somente respirar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve Pesquisando ouve Tá sabendo ouve Não importa ouve Seu ouve e bate tudo no céu Quem dá no céu Deus vai na frente e abriu o caminho Quebramos as correntes, tiramos o caminho Correndo aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra que nele confia Caminha contigo De noite eu te divina Pega as suas mãos, sua mesa chegou Correndo às suas mãos Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor É para o Senhor, vai. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia! Quando Ele fica em silêncio, é porque está pagando. Ele não vai nunca, esse é meu Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Espera nele, espera nele. Quando Ele esprende as suas mãos, é a hora de vencer. Tenta louco, simplesmente louco, achando louco, precisando louco, tá sofrendo louco. Amém. 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 meu Deus quero que você repita assim comigo na minha casa Deus irá brotar um rio de águas novas para curar a vida vai chegar porque o meu Deus trará a existência é o que me fez sonhar os meus celeiros irão transbordar a bênção do Senhor vai me alcançar o tempo de balança vai chegar faz a senhora da minha família nas mãos de Deus você entendeu? essa canção é profética está dentro da tua casa em nome de Jesus quando tudo descoronar e se a força me faltar ele ainda será meu Deus se o meu filho ainda não faltou se na mesa pão faltou Deus está vendo não esqueceram e os dias esperam do Senhor como a do chupião renovados em Jesus a promessa alcançarão na minha casa Deus irá brotar um rio de águas novas para curar a vida vai chegar porque o meu Deus trará a existência é o que me fez sonhar os meus celeiros irão transbordar a bênção do Senhor vai me alcançar o tempo de balança vai chegar minha família mais longe de Deus está que a bênção do Senhor doce a sua casa hoje em todo em Jesus o céu vai se abrir e sobre o meu lar Deus vai fazer fluir pensões invocáveis e compagáveis virão sobre mim na minha casa Deus irá brotar o rio de águas novas para curar a vida vai chegar porque o meu Deus trará a existência é o que me fez sonhar os meus celeiros irão transbordar a bênção do Senhor vai me alcançar o tempo de balançar o tempo de balançar vai chegar minha família mais longe de Deus o que me fez sonhar a minha casa Deus irá brotar o rio de águas novas para curar a vida vai chegar a vida vai chegar o que o meu Deus trará a existência é o que me fez sonhar os meus celeiros irão transbordar a bênção do Senhor a bênção do Senhor vai me alcançar o tempo de balançar vai chegar o que me fez sonhar paramandar vim皇os Aleluia! Vamos cantar alguma vez? Vou cantar aqui dos braços, a gente finalizar. E eu sei que todo mundo já conhece, pode cantar comigo. Vem só quem tem certeza da vitória em Cristo Jesus, levanta a mão e diga, eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. Aleluia! Obrigada, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Novado, Senhor de Teu nome. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade. Quem é o homem que teve o poder de fazer o mar? Caminhar por entre as águas do mar? Fez caminho no meio do mar? Para quê? Quando um pouco de raio passar, todo o rato com os pés enxutos, puderam cantar. Por quê? E se lutar de glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu estiver frente ao mar, e não ter a calça, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se lutar de glória, Deus vai te atravessar, e você vai encoar. O rio da vitória, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame o mar, que o homem vai te ajudar. É na hora dos benefícios que ele vai te ver, pode chamar este homem, eu quero ver você. Se lutar de ver o povo, não vai te ensinar, se lutar de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se lutar de glória a Deus, 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 glória Toda vez que o mar dele tiver que passar Chora e ouve esse homem para te ajudar Ela pode sair de mim, ele vai te ver Com as cores que você tem, ele vai te ver Ele tem poder, ele tem poder Ele tem poder, ele tem poder A nossa liderança, uma grande fonte E no nome do Senhor, um rio de vitória Do outro lado 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 Aleluia Porque o Senhor fica mexido nessa noite Do outro lado Do outro lado Quando for pra lá Levanta essa mão abençoada Espalha a brasa pra lá Quando for pra cá Espalha a brasa pra cá Quando for pra frente irmão Manda pra frente e não vem Porque Deus está na casa Aleluia Quem sabe o louco lá Uma chuva diferente agora está se formando No céu O que que é? Que é uma atenção e poder A autoridade está na casa O calor da pôr e o óculos lá De toda a igreja O que é o sangue do mundo Forçando a correr Pra fazer a eternidade desaparecer Pra fazer o inimigo Dutir de você Uma dupla de vitórias Na sobra brindeza Até visão de Deus Diga o que mais se merece Com as esperanças do mundo nos faz E nesse tempo Oralde está recolhado Olhado e revestido Proveço e poder Agora o impossível Vai acontecer Isso é pra quem crer Eu quero ser Se o povo vai acontecer Com esse poder Vai, irmão É a promessa de querer O povo vai acontecer Com esse poder Levante a mão, avante-se comigo, hein? Já começa a acontecer A minha chave foi lá Aleluia pra mim Olhado e a sua vida Vindo um braço de mãos Com a bênção na mão Vejo que ele é E o anjo Vindo um minuto Vindo um minuto Vindo um minuto Vindo um minuto É o milagre, Senhor É o milagre, Senhor É o milagre, Senhor Aqui na frente, Senhor Vindo um minuto 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 Porque ele não resiste Vindo um minuto Esperando o nome de Jesus Quem vive nesse glória a minha vida e é um prato de glória a Deus uma churra diferente a mais uma e mudando a ser igreja quem é igreja de Deus já entendeu eita Deus maravilhoso o calor está queimando o pecado destruindo tudo que aflige nossa, o que que é? e é um prato de glória como o santo e o poder e já fez a infernidade de desaparecer e já fez o inimigo fugir de você uma lua de vitória continua na igreja até mesmo a justiça ainda vai chover vai chover em glória estranha por todos os lados quem é igreja de Deus agora eu quero sair de rodar rodar primeiro destino do poder agora o impossível vai acontecer e a promessa de Deus é a promessa de Deus é a promessa de Deus e o povo será em desejo e morrer em poder Eu vou ter Prepar a ministra comigo, viu? Viva a ministra, eu vou ter uma vez, olha assim, ó Já começa a acontecer Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Eu sou do nome de Jesus Eu vou te chamar de poder Armino, vem voltar Tudo que ele dá, não vai existir Eu sou do nome de Jesus Eu vou te chamar de poder Eu sou do nome de Jesus 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 Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!